E aí rapaziada, belezinha? Aqui estou eu novamente trazendo aqui mais um vídeo sobre o Call of Duty Eros, certo? Trazendo aí umas dicas aí de ataques pra vocês, ok? Tanto faz aí, qualquer nível, o importante é você saber usar a sua tropa, ok? O importante é você adquirir as dicas que eu ou outras pessoas aí do YouTube passam pra vocês, ok? Eu tenho aqui, não tenho muita dica pra vocês aqui hoje não, porque eu estou com pouco material, já que agora não dura muito, vamos lá, esse reprise de ataques Estou com poucos ataques aqui pra mostrar pra vocês, eu vou mostrar dois aqui, ataques, dois ataques que eu fiz de recursos, só pra ganhar recursos, ok? Com tropas, juguenauts e assalto e alguns atiradores, beleza? E também usando, porque é sempre bom ter uma estratégia em mente, e a estratégia que eu sempre, eu trago pra mim, né? Eu faço a adaptação, é você usar o RD1 junto com o juguenauts, ok? Tem muitas pessoas também que usam com RPG, mas eu senti mais firmeza usando ele com juguenauts, ok? Bom, vou mostrar aqui o primeiro ataque que eu fiz, só pra ganhar recursos, ok? Vamos lá E então, pessoal, vou dar um pause aqui nesse vídeo, neste ataque, vou mostrar pra vocês as estruturas e como uma dica boa de ataque, ok? Aí, a base do cara é bem foda mesmo A explicação já está no último nível As roots aí no último nível Os abrigos no último nível Ok Tem alguma em sentinela que já está também no último nível aí Agora o que é importante Os zangar também estão no último nível Agora o que é importante aqui É observar aqui, ó As duas torretações estão Em construção, estão sendo elevadas ao nível Máximo dela, né? Então, essa aqui é uma base ideal pra você usar o RD1 Ok? Junto com o seu juguenauts Se você pegar uma base pequena Se você é um CC6, CC7 E você pegar uma base com Aysan em construção Pô, se você tiver tropas de juguenauts junto com o RD1 É show de bola É show de bola E se você tiver drones Aí que é melhor ainda Porque você vai atacar sem se preocupar com as torretas SAM Ok? Bom, vamos também frisar aqui um detalhe É sempre bom você Quando pegar uma base com hangar E com central de comando Você solta ali um jugue ou um assalto Pra ver o que é que vai sair de dentro Ok? Se sair drones Pô, deixa os drones chegar mais próximos Assim fora da base E lança, cara Se você tiver muito assalto Lança um bocado de assalto Que ele detona os drones Se você tiver RPG, beleza também Lança aquele detona os drones E se tiver aquele robô lá do Atras o Goliath Também é show de bola pra detonar drones Ok? Vamos prosseguir aqui no ataque Pra ficar mais Não ficar muito longo esse vídeo Ok? Só um momento Vou colocar aqui na velocidade 2 Pra ficar mais ligado Eu nesse ataque aqui Eu só não consegui mais Mais recursos O resto do recurso Porque eu demorei muito aqui O celular deu uma travada Certo? Aí eu tive que esperar ele retornar E foi o tempo que correu Pra poder ter soltado a estratégia Que eu falei pra você Eu solto primeiro um juguernal Pra ver o que vai sair do drone E aqui também eu dei sorte De não ter nada nos hangares Olha aí Foi show de bola pra detonar aqui Esse CC10 aqui Essa base que tava recheada de recursos E aí E aí E aí E aí Agora vamos lá pra segundo ataque Ok? Eu fiz aqui pra ganhar recursos Esse camarada aqui mesmo Esse aqui tá lá e o fraco É um CC9 Falando nisso aqui Vou só dar uma pausa aqui Pra dar uma dica pra você Pessoal É bom Você só mudar de CC de comando Central de comando Só quando você perceber Você perceber não Só quando você estiver Cara Com todas as estruturas A nível da sua central Ok? É onde você só O limite Onde você só vai poder upar Na próxima central de comando Ok? No caso desse cidadão aqui Ele é um CC9 Mas olha aí Os seus hangares Os seus hangares Nível CC6 Sua central de comando É baixa De comunicação É fraca ainda Seus abrigos São fracos Suas armas ainda Todas as fracas Aí O que é que acontece Você sempre está recebendo O ataque E fácil fácil Está perdendo Seus recursos Ok? Nesse caso aqui Foi tanto tempo Que eu perdi Que eu Demorei Pra soltar As tropas Que mesmo assim Eu levei todos Os recursos Desse cara Até porque Ele não tem muita coisa De diamante Mas de óleo E de ouro Ele tem um bocado Vamos lá? E de ouro E de ouro E de ouro E aí 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 É muito importante Base de guerra Para segurar O inimigo Para ele não levar Todas as três estrelas Ok? Então agradeço aí A compreensão de todo Dá um like aí Se puder E se inscreve aí No canal, beleza? Um abraço e até mais Um abraço e até mais E aí